Já estamos de volta com o seu programa Estudo de Vida e vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. Hoje falando sobre alimentação fora de casa para fazer uma viagem até o estado de Rondônia. Carreta de prevenção realiza exames de mamografia em Porto Velho e Rondônia. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Luciene Marcial. Bom dia, Luciene. Olá, Rosa. Olá para você que acompanha o Estudo de Vida. Falamos ao vivo diretamente de Porto Velho, Rondônia e neste momento estamos no bairro Costa e Silva, zona norte da capital, onde ocorre atendimentos voltado às mulheres através da carreta da prevenção. Durante três semanas a carreta está disponível para exames como mamografia de forma gratuita para mulheres entre 40 e 69 anos. A ação é uma parceria entre o Hospital de Câncer de Barretos de Rondônia e órgãos públicos de saúde de Porto Velho. E para falar mais sobre o assunto, converso com Marcucci Antônio, chefe de divisão de programas especiais da CEMUSA. Seja bem-vindo ao Amazon Sátia. Marcucci, vamos começar falando dos dados de câncer de mama registrados no estado de Rondônia. Bom dia. O Hospital de Câncer, acima de tudo o próprio Instituto Nacional de Câncer, estima alguns casos que chega em média 70 mil casos por ano a nível de Brasil. Porto Velho e Rondônia acompanham essa estimativa, é o câncer, tipo de câncer que mais mata no Brasil entre mulheres de 40 e 69 anos e a nossa estimativa chega de 20 a 25% dessas mulheres também aqui no estado. A carreta veio como forma de prevenção, né? Exatamente. A única forma de prevenir o câncer de mama é, acima de tudo, a realização do autoexame e o exame de mamografia para poder detectar os casos mais profundos. Então, a carreta faz o sistema de prevenção e essa parceria de estado e município é para realmente expandir a oferta de exame para essas mulheres para poder realmente melhorar o acesso ao serviço de saúde. Quais serão as datas e os locais de atendimento? Nós temos um cronograma que, na verdade, vai funcionar três semanas direto. A partir de agora, do dia 23 ao dia 27, a carreta vai estar aqui, em frente ao LACEN, na rua Nita Garibaldi. Do dia 30 ao dia 2 de abril, a carreta vai estar na zona sul de Porto Velho, em frente ao Areal da Floresta, que é a unidade, na rua 3,5. E a partir do dia 4 ao dia 10, essa carreta vai estar no Anadelaide, nas proximidades da rua Jamari, aqui na parte norte da cidade. O horário de atendimento? O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até 17 horas, lembrando que é horário direto, então vai ter gente fazendo atividades a partir do meio-dia também. Então, a oferta é durante o dia todo para essas mulheres. Obrigada pelas informações. Está aí, a importância de realizar esses exames. Todas as mulheres entre 49 anos e 69 devem realizar esse exame. Luciene Marçal, de Porto Velho, Rondônia, para o Armazonsat. Obrigada, Luciene, pelas suas informações e até a próxima. Realmente é muito importante todas as mulheres realizarem esse exame para prevenção de qualquer patologia, inclusive o câncer de mama. Agora, Rita, voltamos para o nosso bate-papo do dia, hoje falando sobre alimentação fora de casa. E nesse momento a gente vai falar sobre a relação dessa alimentação fast food rápida com a infecção alimentar ou até mesmo com a intoxicação alimentar. Qual a diferença de uma para a outra, por exemplo? Bom, a diferença de uma para a outra é que a intoxicação alimentar é algo muito mais grave, porque você consegue ser contaminado pelas toxinas do micro-organismo, de qualquer micro-organismo, seja ele fungo ou bactéria. E a infecção não, são células dessas bactérias ou fungos que contaminam o alimento e tendem a estragar esse alimento. Então tem a grande diferença, a intoxicação é só pelas toxinas e a infecção alimentar são por células dessas bactérias ou fungos na alimentação. Vamos entender um pouco mais a respeito dessa intoxicação? Vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, que vai falar sobre as causas da intoxicação. A intoxicação alimentar é uma doença causada pela ingestão de alimentos que contém organismos prejudiciais ao nosso corpo, como bactérias, parasitas e vírus também, né Rita? Isso, além dos fungos também que não estão aí, mas as bactérias são os que ocasionam mais surtos alimentares, pois eles consomem alimentos, que eles já conseguem agregar alimentos parecidos com o que a gente gosta. Ou seja, alimentos contendo água, um pH que a gente consome também e os nutrientes, então carnes, ovos, tudo isso, as bactérias preferem mais esses alimentos. E os fungos não, eles só gostam de alimentos mais secos, como frutas secas, a farinha, até mesmo se você deixar o arroz ou o feijão por muito tempo no armário, ele consegue também acarretar esse alimento. O pão também, que é um alimento muito seco, com umas torradas, bolachas, então o fungo ele gosta mais dos alimentos secos. Agora a gente consegue perceber isso a olho nu, visualizando mesmo? Com os fungos sim, porém também, como eu falei pra vocês, contaminado não dá pra ver, mas ao longo que ele vai formando micélio em cima do alimento, a gente consegue ver, assim, o esverdeado do pão, das frutas, também fica aquela parte um pouco mais esbranquiçada em cima das frutas cítricas, que por ter um pH mais ácido também, então eles gostam mais desse tipo de alimento. Vamos falar um pouco mais a respeito dessas causas agora na nossa tela interativa, número 3, produção, coloca pra gente, pra gente entender um pouco mais a respeito desses alimentos. Eles são encontrados principalmente na carne crua, frango, peixes e até mesmo nos ovos, como nós falamos, né Rita? A intoxicação alimentar pode acontecer com alimentos que são deixados ao ar livre ou que ficam armazenados por muito tempo, então a gente tem que sempre ter esse equilíbrio, digamos assim, nem muito nem tão pouco, né? Isso mesmo, nas carnes cruas, principalmente quem gosta de comer sushi, tem que estar sempre de olho, com cuidado aonde você vai consumir, então é importante saber também isso, se tá tendo um manipulador com a seia, o mesmo pessoal, o local onde você tá consumindo. E os alimentos encontrados em ar livre, até mesmo na hora de vocês comprar, quando a gente compra nas feiras, que não tem refrigeração, é importante saber que aquele alimento sim, tá contaminado sim, não tem como escapar, porque as bactérias estão em todos os lugares que a gente vive, na nossa pele, na nossa mão, são vinculadas através da água contaminada, também o solo contaminado, então isso passa pro alimento muito fácil, o ar que a gente respira também é contaminado, então tem que ter esse cuidado sim com os alimentos. Importante também falar das carnes, que não se deve lavar as carnes também, aí é um problema sério, o que a gente faz dentro de casa, gosta de lavar, colocar debaixo da torneira pra lavar, e isso dissipa também as bactérias pra o restante da pia, e aí entra também adentrando outros alimentos. Mas o que a gente deve fazer então? É botar direto pra panela, temperar normal e colocar direto na panela. Ainda bem que o fogo mata muita coisa, então as bactérias elas morrem, elas são eliminadas numa temperatura muito alta. Então, isso daí é uma garantia, por isso sempre consumir alimento bem quente, quando você vai se alimentar fora de casa. É, o que muitas pessoas não sabem, na verdade, é que a carne mais crua também não é indicado, né? Quanto mais, digamos assim, mais quente ela estiver, mais torrada, realmente, ao ponto, como a gente chama, é melhor, né? Elimina mais essas bactérias. Sim, no caso da carne, que a gente gosta de comer, ela é um pouco mais mal passada, o sangue, ele é um principal meio de cultura, então a bactéria adora quando tem muito sangue. Então, se aquela carne estiver contaminada, mesmo que foi pro fogo e não foi totalmente cozida, ela ainda continua assim, contaminada. Agora que muitas pessoas não sabem também, em relação a um utensílio doméstico que é utilizado pra manipular esses alimentos, ou até mesmo pra cortar. Se você corta uma carne contaminada e vai pra outro alimento, com a mesma faca, sem lavar, aquele alimento também é contaminado. Importante falar também do lavar, que não é só lavar com água, tem que lavar com detergente mesmo, e se puder utilizar todo o material pra fazer a sepsia desse material, até também as tábuas de corte, então, tava cortando uma carne cozida e foi passar pra uma salada, tem que lavar assim, higienizar aquele material pra corte. Rita tem participação dos nossos telespectadores, a minha amiga de academia aí de aula, na verdade, a Poline Grito, diz assim, pergunta se as comidas fritas, no caso de batata frita, de pastel e de outros alimentos também fritos, têm um nível de contaminação. A qualidade do óleo influencia bastante, então se aquele alimento foi frito em um óleo que já tá meio passado, também tem influência disso, então, e aonde tá sendo armazenado essas batatas, esse frango, também influencia, então sempre tem que ter uma temperatura adequada, uma temperatura mais quente mesmo, e de que não coma muita fritura também, tem me falando pra não comer fritura, porque realmente faz muito mal e cria celulite também. É verdade, tem que ser a pior coisa pras mulheres. Agora, uma outra pergunta de um telespectador, fala assim, você acha que o Manauara está preparado para fazer uma alimentação na rua com segurança? Quem mandou pra gente foi o Sérgio Casas, escutado, ele está perguntando a respeito da segurança alimentar. Bom, não pode falar muitos nomes aqui, né, das marcas, dos restaurantes, mas temos sim, vários restaurantes que são fiéis também à segurança alimentar. Se você procurar, você vai encontrar. Eu costumo falar muito, Nádia, que a gente, aqui em Manaus, a gente paga pela nossa qualidade, então não adianta a gente querer o mais barato, o mais fácil, o que tá ali no meio da rua. Mais acessível, né? Principalmente no centro de Manaus, gente, porque realmente a gente não tem segurança nenhuma de armazenamento e manipulação, às vezes nos quiosques dos shopping centers também. Vocês têm que perceber que, às vezes, tem quiosque e não tem nem água, não tem torneira pra eles lavarem a mão. Então eles lavam a mão aonde? No banheiro. Ou então eles pegam água pra fazer higiene do que eu acho que no banheiro e a gente não sabe disso. Olha, eu tenho certeza que você se conhecer o interior de um shopping por trás, realmente, dos restaurantes, você não come mais. É verdade. É uma situação muito complicada. Agora, Rita, nós vamos falar sobre a questão dos sintomas dessa intoxicação. Por isso, eu vou pedir pra nossa produção colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, que fala pra você entender um pouco mais sobre essa intoxicação. Os sintomas da intoxicação alimentar geralmente afetam o estômago e o intestino, sendo que o sinal mais comum é a diarreia. Quais são os outros sintomas? A gente tem náusea, vômitos, a diarreia acuosa, dor abdominal, icólitas e até mesmo, em muitos casos, febre, né? Então, esses sintomas, eles são de defesa do nosso organismo. Então, isso é importante. Se você teve esses sintomas, é porque o seu corpo está preparado pra rejeitar esses alimentos contaminados. Porém, tem algumas pessoas que têm imunidade um pouco mais baixa. Então, isso chega mesmo até a óbito, dependendo da quantidade de bactérias e micro-organismos que foram ingeridos e o sistema imunológico daquelas pessoas. Então, esses sintomas são aqueles realmente que fazem com que o seu corpo tenha essa defesa. Então, muitas vezes, algumas pessoas tentem sintomas por dois dias ou um dia, ou nem precisa tomar algum medicamento ou não, e ele passa naturalmente, por causa do sistema imunológico. Então, uma rápida diarreia, uma coisa, não é algo muito crônico, não. Mas tem pessoas, não, que o sistema imunológico está muito alterado, muito baixo, e aí tendem a desfalecer muito mais. Então, é preocupante, realmente, se essa diarreia continuar frequente aí por dois, três dias, é importante procurar a ajuda de um médico. Agora, a gente vai entender de que forma nós podemos evitar a contaminação. Isso serve tanto para quem está consumindo o alimento, como para quem está vendendo esse alimento. Mas isso a gente vai falar no próximo vlog, tá bom, Rita? Então, você de casa, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção através do nosso WhatsApp, 92, código de Manaus, 981 e 4512, o intervalo é rapidinho. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho